E sejam muito bem-vindos para o vídeo de Mokushoku no Kishibar, Nanatsu, Taisa e os 4KVs do Apocalipse, bem aqui no meu canal. Seguinte, nos eventos do capítulo 72 do mangá do Mokushoku, a gente tem um desenvolvimento tanto quanto interessante na história, que é justamente envolvendo a morte de um certo personagem lá nas masmorras do Castelo de Leones, pois é. Ele que acabou sendo morto pela nossa querida Jericó, justamente a pessoa que a Jericó deveria salvar, mesmo se ela matou o prisioneiro misterioso, pois é né cara. Hoje eu quero falar sobre essa morte e como ela impacta na história, envolvendo principalmente as ações da Jericó e como isso pode dar bom ou ruim para ela. E aliás, a pergunta marota do vídeo é, você tá digamos que satisfeito ou meio decepcionado com a morte aí do prisioneiro? Porque tecnicamente ele tava sendo meio que hypado né velho, que ia ter uma certa participação relevante na história? Não, só que não, acabou sendo congelado literalmente até a morte. Deixe a sua indignação ou felicidade aqui no comentário com a sua opinião, ok? Sem mais enrolação, vamos lá começar o vídeo como tudo. E primeiramente, vale a pena explicar a Rapidex porque que diabos esse Zekele originalmente era tecnicamente relevante para a história. E claro que hoje em dia, né, mas não, que é engraçado. Bom, primeiramente você deve se lembrar que o nosso querido véio, o rei Bartra, o rei, a pessoa responsável por profetizar a profecia do quarteto apocalipse, não sei o que. Que o grupo ia brotar, ia causar múltiplo em Leones e no mundo em todo. É claro, recentemente nos capítulos mais atuais ele também acabou soltando uma nova profecia, mas para estabelecer, ah, tal dia, em tal hora, em tal clima, esse sim vai ser o dia que o quarteto apocalipse vai se reunir com tudo e não sei o que. E, conforme ele foi profetizando ainda mais, ele acabou soltando a famosa frasezinha de, através da lâmina de um traidor, nós tá lascado. Isso certamente na época gerou muitas especulações bem maneirinhas de, hum, quem será que é o traidor que vai potencialmente prejudicar a tropa. Claro que no começo tudo apontava para o Xion, né, velho, ele com aquelas atitudes mega suspeitas dele. O cara era um babaca completo, tentou até matar lá, aguai de tal, bater e blá blá blá. Claro que, recentemente, a gente descobre que o Xion, né, que ele não é um, sabe, um babacão, ainda é. Mas aí tem muito mais inveja do quarteto porque ele não é um membro em si, tá ligado? Tem a famosa inveja, é treta atrás de treta, é conchinho fora da equação. A gente tem, então, a aparição do cavaleiro com elmo de estrela na história. Ele que acabou invadindo ali Leone sorrateiramente ao lado da miláscula. E, quando ele brotou, não demorou muito para a gente saber que o cavaleiro com elmo de estrela pertencia a Leone. E todo mundo tava, ah, então, na verdade, essa pessoa é o traidor. Que, claro, no fim das contas acabou sendo revelado que o cavaleiro com elmo de estrela era nada mais, nada menos do que a Jericó, uma cavaleira, de fato, das antigas de Leone. E tudo batia muito certinho. Claro, todo mundo tava, ah, então é a Jericó, beleza. Depois a gente até descobre por que que diabos já tá ajudando o Arthur em primeiro lugar e etc. Só que não, né? Quando a Jericó brota com tudo, ela acaba revelando para nós a audiência que, não, eu tô aqui nas masmorras do castelo de Leone pra libertar um outro traidor que tá infiltrado em Leone. Tipo, é traidor atrás de traidor, que é hilário pra caramba. E se sendo, claro, o prisioneiro lá das masmorras, ah, e todo mundo tava, ah, então é esse prisioneiro que vai dar, né, trabalho pra tropa e não sei o quê. Até porque a profecia do Bartra, ele falava, é, através da lâmina de um traidor, toda a esperança será roubada. Isso aí não ficou muito claro, 100% na obra. Agora, se ele vai roubar a esperança, significa que alguém potencialmente iria matar o rei Bartra. O véio que tem o poder da visão, que dá para ele, basicamente, a capacidade de prever o futuro. Isso causa muito problema pro Arthur, que quer atacar a Leone, só que ele não pode. Porque o Bartra vai lá, profetiza, vê o futuro e, né, a rapaziada pode contra-atacar o ataque do Arthur, tipo, de boas. É problema, o véio é problema. De certa forma, realmente, o Bartra é a esperança da rapaziada para poder vencer o Arthur da melhor forma possível. E o nosso querido rei do caos quer se livrar do Bartra, tipo, pá, ontem. Que melhor estratégia do que infiltrar uma pessoa e Leones para fazer tal service-sítio sujo, né? Pelo menos o cara aí das masmorras não acabou muito bem para ele, porque a gente vê ele aí capturado, pá. Novamente, a missão especial da Jericó era libertar o cara, para que ele pudesse matar o Bartra? É, potencialmente. Só que, então, nos eventos do capítulo 7 e 2, a Jericó me vem e acaba matando o queridão aí na prisão a sangue e frio, sem trocadilho. É, claro, eu tô humano, mas a missão dela não era libertar o cara. Isso acabou dando uma bugada na minha mente. Ah, sim. Mesmo que ela libertasse o queridão aí de boas, o Lancelot, claro, ainda tava nas masmorras. E mesmo que, potencialmente, ele escapasse das garras do Lancelot e, potencialmente, fosse ali atrás do Bartra para matar o véio. Ele sabe atualmente também que o Meliodas está com o Bartra, tá ligado? E eu acharia mega improvável que esse tal prisioneiro, ou até mesmo a Jericó, conseguisse tancar o Meliodas. É muito improvável. A menos que seja o próprio rei Arthur a ameaçar o Bartra, né, e confronto ao Meliodas. Aí tudo bem. Aí eu levo em consideração. Mas não dá, tá ligado? É o rei Meliodas. A G tornando com tudo aí pro Zekelec, agora está moertinho da Silva. E, de novo, a missão da Jericó era simplesmente libertar o cara e meter o pé. Não, matou o queridão. E a gente sabe, claro, que a Jericó só se juntou o Arthur, porque ele acabou criando para ela um mundo lá do pirulito, com um Lancelot Mar velho do que nunca, né, pra dar uma famosa afogada num ganso com a Jericó e não sei o que. Tá feliz da vida, garota. Eu me pergunto se quando o Arthur descobriu. Minha filha, eu te mandei lá pra fazer uma missão de libertar o cara. E até nisso, tu falhou miseravelmente, permita-me tirar toda a sua felicidade aqui agora. Não tem mais mundo pirulito. Não tem mais teu sugar baby, mome aí, deri, sei lá. Acabou, vou matar todo mundo e é nóis. Ou simplesmente ele vai completamente ignorar essa ação da Jericó, que também é possível. A gente vê no meu considero que o Arthur é um pouquinho bipolar. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que nem sempre, por exemplo, as profecias do Bartra são precisas, tá ligado? Alguns eventos ele acaba errando ou alguns eventos ocorrem de forma um pouquinho diferente do que aquelas coisas que o Bartra profetizou e etc. Por exemplo, em cima em cima da profecia do quarto do Apocalipse, o Bartra deixou explicitamente que era quatro garotos, tá ligado? E claro, um membro do Apocalipse na obra acaba sendo uma mina que é a nossa queridona Aguai. Ele erra em algumas coisas, porém, ela sempre se concretiza de uma certa forma ou de outra. E vai ver essa parte da profecia do Bartra através da lâmina de um traidor. Não necessariamente possa ser um traidor e sim o próprio Rei Arthur, tá ligado? Que tecnicamente falando, acaba sendo um traidor porque traiu a confiança de geral, né? Lá da época do Natsuno Taisai Clássico e etc. Pode ser que, no fim das contas, de fato seja o Arthur, a pessoa atirar a esperança da rapaziada de uma forma ou de outra na obra. Até porque tudo indica que o Arthur tá chegando em Leones logo, logo no mangá, se você tá acompanhando semanalmente bonitinho, sabe que esse evento tá pra rolar bem cedo. Quando, claro, o Arthur colocar aquela gasosa no busão e chegar lá pra ontem, não sei o que, tá bastante complicado, mas o Rei do Caos está chegando. E quando ele chegar, eu tenho certeza que ele vai causar o inferno pra tropa. E já tá chegando a hora também, né, do Arthur mostrar serviço como um vilãozão na obra. É, a gente aguarda. Bom, tropa, é somente isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui falando realmente sobre as consequências aí da morte do prisioneiro de Taubaté. E como isso pode impactar a história de uma forma positiva ou negativa. E envolvendo, claro, principalmente as pessoas da Jericó. Vai dar ruim pra ela no futuro, Arthur? Só o tempo vai dizer, né, velho? Tá doido? Se você quer conferir mais conteúdo desse tipo de Mokushoku no Kishi, considere dar uma olhada lá na minha playlist de discussões sobre o Mokushoku barra na Natsuno Taisai. Onde eu comento com vocês sobre vários tópicos interessantes do mangá de Mokushoku. E sobre a Natsuno Taisai também, é claro. Se possível, deixa o likezinho aqui no vídeo, que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui. Se inscreva no meu canal, faça a parte da família. E claro, ative também o sininho pra você perder nenhum vídeo novo de Mokushoku barra na Natsuno Taisai aqui no meu canal. Até o próximo vídeo, tropa. Fui, paz. Mokushoku barra na Natsuno Taisai.